A Rede Municipal de Ensino de Guarulhos foi selecionada pela empresa Microsoft para receber um avançado sistema de comunicação online chamado Office 365 Education. Assim que for instalado o pacote com as soluções avançadas e exclusivas, os professores das 141 escolas da cidade poderão preparar as aulas e promover uma interação maior com os alunos da rede, que somam 115 mil alunos. As licenças do Office 365 Education estarão disponíveis para auxiliar na formação de uma nova geração digital em Guarulhos, onde professores poderão construir junto com os alunos as mais modernas formas de ensinar e aprender. Guarulhos é a segunda cidade do estado depois da capital selecionada pela Microsoft para receber este projeto.